A gente começa repercutindo os registros policiais de furto na região. Em menos de quatro horas, o restaurante foi furtado duas vezes. Isso em Governador Valadares. É muita fome, né? Misericórdia. Fome do mal, né? As ações... Aí, aí. Não tem a hora aí, né, diretor? Olha lá. Espia. Olha lá. Olha lá. Ah. Então, gente... É dura, hein? As ações criminosas foram registradas por meio do Circuito de Segurança do Estabelecimento Comercial, né? É... É... O Lucas Alves vai chegar aqui pra contar detalhes pra gente. Gente do céu. Em menos de quatro horas, olha o prejuízo aí no restaurante, hein, Lucas? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Nico. Pra quem está assistindo o Balanço Geral. Olha, Nico, eu tenho uma hora aqui no registro do boletim de polícia. O primeiro furto foi uma hora da manhã. Os dois indivíduos forçaram a porta, como a gente pode ver aí nas imagens das câmeras de monitoramento, a porta aqui é de vidro, e conseguiram entrar no estabelecimento. E como era uma hora da manhã, obviamente, ele estava fechado, né? Eles entraram e levaram ali uma certa quantia em dinheiro, em moedas. Uma... Isso foi uma hora da manhã. Como eles arrombaram a porta, ela ficou aberta. Antes das sete horas da manhã, outros dois indivíduos entraram no estabelecimento e pegaram refrigerantes, balas e chocolates. Olha, e tudo isso, a ação rápida dos quatro indivíduos, dois, uma hora da manhã, e outros dois, antes das sete, foi registrado pelas câmeras de monitoramento do estabelecimento. Aí, assim, eles não tentaram nem cobrir o rosto, né? Dá pra identificá-los ali. A polícia tem a descrição, né, de roupas através das imagens das câmeras de monitoramento. E agora cabe aos militares poder identificar quem são os autores deste furto neste restaurante. Eu volto com você, Nico. É, Cruz Credo. O que eles estão pegando ali na imagem, ô diretor? Mostra lá, pegando tanto de trem, tipo num freezer lá. Que lá o quê? Que lá é sorvete? Não, o que é friso ali não tem arroz não, lá, bonita. Você tá conversando fiado. Cerveja? Ó, entrou no restaurante, pega a cerveja. Ah, lá, lá. É mesmo, o Bebiano identificou lá. Olha, tudo atabalhoado, né, diretor? Olha lá, olha. Nem pra colocar o pé pra escorar a porta. Hã? É refrigerante, não é cerveja, não. Olha lá. Nem pra colocar o pé pra escorar a porta, lá, ó. Não sabe nem ser inteligente, né? É muita maldade. Não, não tô ensinando nada a ninguém, não. Tô ensinando a abrir porta. Eu, hein?